Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre skates de Nike, SB, Slides & Grinds, terceira edição energizada por TNT, patrocínios da Converse Cons e da Canon. Hoje nós temos um game de quartas, The Relate, Dudu. Flip vai ler as regras, por favor, Flip. As regras. Slides & Grinds é um contra o outro. Um puxa, outro copia. Igual no rap, né? Quem puxa tem que alternar entre slides e grinds. Quem copia tem duas tentativas. Na última letra você tem uma chance extra. Sem pé no chão ou mão na madeira. Sem mão na madeira, viu, família? A borda tem quatro metros, então deixa a trigo correr sem miséria, viu, miséria? Se a manobra não sair perfeita, quem manda é o juiz. Hiroshi. Hiroshi. Quaseiro, caralho. Valeu, vai de novo ou já era. Você pode pedir vela apenas uma vez, viu? 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 Viu. Só uma vez. Isaac. A moeda decide quem começa puxando. Isaac. Deixa o momento de glória do seu pai. E é isso. A moeda decide quem começa puxando. Quem quer slide e quem quer grind. Lerri. Dudu. Slides ou grinds? Um grind. Grinds ou slides? Slides. 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 Grinds. Carlos Ribeiro, Dudu começa. Boa sorte aos dois. Espalas ou вызов. Espalas ou rui. Espalas ou Jonas. Espalas ou rui. Espalas ou rui. Espalas ou rui. Vamos lá. 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 Vamos lá.